Você tá querendo um PC fodão né, mas tá meio sem grana, tá apertado, então conheça a máquina Prime na Rockets, o melhor custo-benefício PC Gamer é na Rockets, link no topo da descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, que porra é essa? Cara, que loucura Que porra é essa? Você tá maluco ou sou trouxa? Vem aí, vem aí Tom, vem aí Tom, rebento Não, 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 deixa quieto Tom, deixa que eu rebento esse otário aqui Esse otário, vai, vai Tom, vai Tom, pega ele, pega, vai, 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 rebenta, rebenta tiro Filha da puta, filha da puta, tu tá maluco Eita puta, tem um cara com a arma ali, caraca Tá acontecendo mano Caraca, a polícia chegou ali ó Vai, vai, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, vai, vai, vai Trouxa, vem mexer com a polícia rapaz, tu tá maluco? Que loucura jovens, aquele é o cara que tava armado? Eita porra, o tiro continua mano, tá acontecendo aqui velho Caraca, quem que tá com a arma aqui? Ah, já prenderam ó Caraca velho, já começou muito logo pessoal Mais um episódio com a polícia militar de São Paulo Hoje temos Tim e Tom aqui para atender as nossas ocorrências Eu já comecei recebendo uma de tiroteio por aqui Mas aí um cara me arrancou do carro E tentou roubar o carro e tal Eu estou com o Space Fox da polícia Eu não lembro se é esse o carro que é Não lembro, não lembro Mas é isso aí, mais um carro da PM Esse carro aqui é legal porque toda hora que eu mudo ele ali no negócio de modos Ele muda de cor Mas eu deixei a cor original, né? A cor branquinha e pá Que é mais bonito E vamos lá investigar a área do crime Foi por aqui Normalmente quando é por aqui o tiroteio é tenso, hein? Então já vamos chegar já com cautela Tom, vamos chegar na moral Tim e Tom, os irmãos gêmeos estão de volta aí Dois da polícia militar Ué? Bom, alguém já resolveu já Ou foi trote, né? Não, aparentemente foi trote Já apareceu ali que vão verificar a identificação do suspeito, né? Beleza, tem alguma coisa no mar Eu não vou atender porque eu não quero receber nada no mar Ok, vamos continuar fazendo a ronda aqui O ANPR não está ligado, tá? Depois no finalzinho do vídeo, quem sabe, a gente liga um pouco Uou Tá, novamente no mar Eu não vou responder nada no mar Eu me recuso Eu estou dando um rolê aqui com a nossa viatura da polícia militar do estado de São Paulo E aí os caras vêm me mandar pro mar Não, nem fudendo Tá Problemas com moradores de rua Aqui no bairro próximo Já começou frenética já essa ronda, né, moleque? Já começou aí a Milão, velho Então eu vou agora atender esse chamado aqui no bairro mesmo É um probleminha tranquilo aí com moradores de rua Normalmente isso aqui é fácil de resolver, né? Então a gente já vai resolver hoje de uma maneira bem tranquila Vamos obviamente Ó, os dois estão causando ali O que eles estão fazendo? Porra é essa? Que isso? São dançarinos, velho São mendigos dançarinos Qual o problema disso? Eu não vejo problema nenhum em você ser um mendigo dançarino Né, bom, mas enfim A gente não vai simplesmente É... Leverar eles, não Vamos, obviamente, investigar todos eles, certo? Deixa eu mandar aqui, ó Investigate E a gente, primeiro de tudo, vai Deixa eu ver Vamos pedir a identificação dele Vamos ver Mas é que é morador de rua, né? No máximo que ele vai ter alguma conta e pendência Uns bagulhos toscos, assim Benedite Dillard Tá, eu posso reabrir o menu de investigação E solicitar É... Vamos ver, então É só apertar F10 Ah, F12 Aí eu peço pra central checar o que esse cara aqui tá fazendo Eu preciso de um check em Bennett Dillard E aí eles vão olhar pra mim Vamos ver se tem alguma coisa Eu dou aquela revistada nele E se não tiver nada Eu libero esse senhorzinho pra ir embora, né? Zero excitação Ele foi parado uma vez Não tem que ser preso Ok, senhor Então, por gentileza aí Somente Levante seus braços Que eu vou te fazer uma revista aqui Sumemos Posicionou já Assim que eu gosto A gente vai colar nele aqui Meu parceiro ali O Tom já tá Já tá armado, né? O Tom já tá no esquema ali Boa, Tom Isso mesmo Vamos deixar os caras ter espalho A viatura ali atrás Aqui, da hora Fica muito da hora, né, mano? Parece muito real essa porra Vamos lá Ver se tem alguma coisa Nada Então, senhor É por gentileza aí O senhor pode ir embora, entendeu? Só para de causar problema aqui nessa região Bairro de Burgueses Tá ligado, né, senhor? Bom, enfim Vamos... Tem mais caras aqui pra gente dar uma olhada, certo? Deixa eu mandar aqui a arminha nesse aqui, né? O senhor para de dançar, por gentileza Esse aqui eu vou começar ele já mandando o... Uma revista nele, né? Então eu te mando, olha Ele já deu as costas Levantou o braço A gente já vai chegar aqui, ó E dá uma olhadinha aí O que pode ser que ele tá fazendo Tá doido, né? Doido Tá dançando só Deve ter droga no máximo que eu vou achar aí Mas dependendo da quantidade que a gente achar A gente encaminha ele aí pra delegacia, certo? Pra delegacia mais próxima Nada Ah, quer saber, campeão? Pode ir embora, vai Vocês estão uns mendigos bem bosta Agora é sua vez, campeão Vamos você agora Levanta, vai Não, eu não vou te prender não, campeão Só fica de boa aí Deixa eu te investigar, certo? Eu vou dar o frisk Ok, cheguei perto Ele vai levantar e colocar a mão na cabeça A gente já vai dar aquela, né? Aquela palpada no mendigo Delícia E ver se a gente encontra alguma coisa Provavelmente não Até porque os dois colegas dele estavam bem tranquilos, né? Vamos lá Nada, senhor Não, meu querido Por gentileza, o senhor pode sair da área E é mais um chamado tranquilo Atendido pela polícia militar Pelo Tim E pelo Tom Bom, vamos lá, Tom Vamos ver se a gente pega um chamado de gente de verdade aqui Porque por enquanto tá tranquilo Então vambora Já que ainda não terminou ali a missão, caralho Será que tinha mais mendigo? Peraí, Tom Acho que esse pá tem mais mendigo Ah não, acabou, beleza Porra, moleque Eu sou muito policial, mano Sem maldade Demorou Já vamos aqui liberar o nosso status E vamos começar a receber chamados novamente Bom, pessoal É aquele negócio Se vocês gostarem do vídeo Não esqueçam de avaliar Deixando seu joinha no seu favorito E também Lembrando que É o interesse de vocês Que faz com que essa série continue Além do que eu me divirto bastante jogando ela Então se vocês quiserem que a série continue Não esqueçam de avaliar É muito importante Eu não vou atender chamado no mar Tipo, de verdade mesmo Assim Eu tô tentando instalar mod de mapa E eu descobri que mod de mapa agora Aparentemente só vai funcionar o ANPR Mas é possível que a gente encontre uns mapas legais Opa, drug deal Então aparentemente tem denúncia de tráfico de droga aqui na região Peraí Vai, 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 vai Dá, rezona aqui Já posiciona o carro Ajeita, joga pra frente Ah, já resolveram, já Tem um mugging Ué, já liberaram também? Caralho Eu não vou pegar nenhum chamado no mar Mano, os caras são muito chatos Eles ficam mandando esse chamado chato no mar Não vou responder chamado no mar Eu me recuso Dei outro É o mesmo chamado Eu não vou responder, mano Vou sair de perto aqui Pra não receber esse chamado bosta Não gosto de água, velho É legal ver que funciona e tal Aí, ó Tá, veículo roubado em Stolen Beach Em Hove Beach, na verdade Ih, tá rolando perseguição policial Vamos a milhão Tô equipado, beleza Tá aqui na frente, ó Vamos ver Ai, peguei Puta, não peguei Fugiu Peraí, perseguição policial Era a hora, né, moleque Parece aquele polícia 24 horas lá Que passa na TV Volta aqui, fila da mãe Pô, mano Veículo simplão, mano É o alcanço Peguei Dei a volta Ajeitei E vambora Vai, 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 vai Caraca Olha o caramilhão, mano Pra que lado que ele vai? Pra que lado que ele vai? Não, errei Ai Puta, que parede Eu mantive Dá a volta por fora aqui Peguei Ah Garoto Puta, não parou, velho Caraca Tomei o carro do cara E não parou, velho Mas não vou atirar, não Vamos na porrada Nossa, caprichei na curva Tendo a milhone Ai, 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 ai Consegui, cheguei Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Pega ele, pega ele Pra onde que ele vai? Foi reto Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Não, não, não Ele vai tomar meu carro Para Filha da mãe, mano Para, 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 para Para, tiozão Para, tiozão Acosta logo Vai, cara Desiste Você já virou que eu já mandei o sinal, né Ué, cara Chato Vou ser obrigado a dar tiro no carro dele Aê, boa Deitei Tombei Ah, não, mano Tomba o carro, aí Vai, tombou 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 E aí, campeão Vai fugir pra onde agora? Vai fugir pra onde, fera? Não, ele não vai continuar correndo, né Mas ele continua correndo Boa Já dei dois tiros na perna já Porque correu da polícia, moleque Que é assim, velho Você não vai ficar fugindo da polícia Parou, 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 parou Parou, parou Chega, chega Chega Veículo roubado, né, campeão Mano, o cara tenta fugir da polícia Vai pra cadeia, entendeu? Os policiais lá na delegacia se viram com você, campeão Eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo, não Certo? Tenho que fazer a roda Tenho que manter a cidade segura O cara é um lugar de colaborar, entendeu? Fica aí causando, mano Vamos chamar aqui o transporte E agora a gente pode ir embora Vamos embora, Tom? Bom, mais um processo bem resolvido aí pelo Tim e pelo Tom Policiais de outro nível, né? Outro nível assim já Outro nível, jovem Fazer o que, né? E o veículo do rapaz tá aqui, ó O veículo que era pra ser apreendido Eu não vou nem passar informação nem porra nenhuma Fugiu da polícia tá errado, fera Vambora A viatura já chegou ali pra buscar o cara, ó Uma viatura de quatro portas Beleza Eu posso desligar a minha sirene E a gente pode voltar Opa, mas eu ainda não posso ir embora, não Tenho que acompanhar a prisão do campeão ali Deixa eu colar aqui Beleza Ok Já levou, ó Demorou Falou, parceiro! Ladrãozinho sem vergonha, né, Tom? É brincadeira, velho Tá Tiros em Hove Beach Beleza Tem um tiroteio por aqui Eu vou fazer esse caminho pelo lado Que aparentemente é melhor A situação tá por aqui, ó Cadê? Cheguei na área Opa, tem suspe... Eita, 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 eita Eita porra Já se prepara que o bagulho aqui vai ser louco, mano Meu Deus Tom, não! Tom! Para de correr na frente do meu tiro, cacete Essa foi boiada, hein Mas ainda tem mais, ó Boa Já peguei esse aqui, ó Vamos lá, vamos lá Que ainda tem mais um ali que eu tô vendo Vamos tentar levar alguém preso Mano, olha o tamanho da galera que tava aqui Vai, vai, vai Vamos pegar ele Vamos tentar prender esse aqui Sai, sai, filho da puta Ai, 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 ai Deixa eu prender esse aqui Deixa eu prender ele Tiro na mão Vai, vai Ai, ai Caralho Nossa, o cara não se rende, mano Parou Larga a arma Larga a arma, viado Tiro na perna Vai, vai, vai Incapacita ele Vai, vai, vai Se rende, se rende Se rendeu, se rendeu Se rendeu Se rendeu Vai, vai, vai Vai que você tá cercado, campeão Vai, vai, vai Desencana Tomando teu cu Ô, se ferrar, mano Tentando render o cara pra levar ele preso Filha da puta que reagir Ainda levou Levou a coronhada da morte aqui Ô, Tom Você tá bem, velho Você levou tiro pra caramba, hein, rapaz Pô, você é burra, hein Meu Deus do céu Vambora, vai Ah, eu que tô bêbado, né Ele me falou Ele perguntou Estúpido Falou Vambora, vai Cara, eu acho muito louco Esse último suspiro Que os caras têm Antes de morrer Eu acho bem Bem foda Bem foda Ok Vamos embora novamente Vamos pra continuar Nossa ronda aqui Eu estou sem receber chamados Opa Liguei Tem um mugging Bem perto aqui Vamos lá Opa 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 Beleza Posicionei Deixa eu fazer a volta por fora A gente vai tentar ver O que pode estar acontecendo Aparentemente um roubo por aqui Um assalto A gente já vai pra cima dele Tá ali na minha esquerda Ok Uou Caprichei, garoto Muito bom É por aqui, ó Suspeita de mugging É no andar de cima Vem Vem, Tom Ih, o cara tá fugindo, Tom Corre Corre que o cara tá fugindo Não, não, não perdi ele não Ele tá por aqui, ó Tá ali, ó Tá ali, ó Peguei, peguei, peguei Os caras falaram que tinham perdido o visual Não perdi não Caraca, o maluco é muito rápido, mano Filha da puta Fugiu pela esquina aqui Caraca, eu tenho que ficar de olho no mapa Mano, o cara é bem rápido, velho Caraca, o Tom ficou bem pra trás Ele tá dando volta no quarteirão Sério mesmo? Vai, gente Para, o cara é um bandido Boa Mano, eu sou muito foda, velho Fala sério Não tenta fugir, campeão Não tenta Que eu já te dei o primeiro já Vou te dar mais um Vou dar mais um tirinho na perna Opa Ele reagiu, rapaz Ele tá com use Caraca, a arma é foda, mano Opa Chegou, chegou Se rende, se rende, se rende Vai, 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 vai Vai, se rendeu Se rendeu Se rendeu Se rendeu Se rendeu Se rendeu Parou Parou, parou, parou Vou nem discutir aqui, fera Tá preso Tá preso em nome da lei O senhor tem o direito de permanecer calado Todo Você tem direito a um advogado A contratar um advogado Se não for fornecido O Estado te fornece um Eu não sei como é que é as falas Mas é isso aí, seu bosta Porra, é brincadeira, né, velho Vem alguém pegar ele Que eu tô do lado da delegacia aqui Por gentileza Nosso carro tá aqui embaixo, né Não lembro Tá ali, ó Vamos lá pegar nosso carro Então, tá vindo uma viatura já Pra buscar ele A gente vai só aqui buscar nosso carro Porque ficou muito longe, jovem Tá um gemado Não vai fazer nada, né Nossa, a viatura tá mal longe, mano Por que que vem uma viatura mal longe aqui Eu tô do lado da delegacia, velho Tá vindo aí, ó Ih, pior que não vai ter espaço pra colocar Vai ser aquele desastre, né Mas tudo bem, vai Vamos só ficar aqui por perto Só pra garantir que ele vai ser preso, né Da maneira que ele deve Deixa eu ver Eu esqueci como é que liga o farol Mas foda-se Olha o estado do meu carro, mano Parece uma latinha amassada Olha, ó O gordinho ali já tá indo pegar ele Ó, já chegou botando a arma já Vai lá, gordinho 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 Pegou Vai levar o cara lá Ele vai ficar preso no carro Aí eu já não quero mais nem saber O que estou aqui que vai dar essa história Porque vai dar merda Então vambora Caralho Eu sou um belo policial, jovens A sociedade tá pouco em risco comigo Eu acho que esse cara aqui Ele vai bugar meu jogo Vou ter que matar ele Matar ele, vai Já era Resolvido Vamos Abrir aqui Eita, o que tá acontecendo? Uou Peguei o primeiro já Vai Não, não, não Levantou Peguei, peguei Alguém para ele Para ele, para ele Alguém Para ele, alguém Beleza A polícia já pegou esse aí Tem outro Vai que tem outro Demorou Vou lá atrás do outro Bora A milhão, a milhão Tem um cara fugindo por ali, ó Pior que não tem mais viatura em cima dele, velho Sou só eu Peguei o primeiro Primeiro bandido Vocês viram que eu, mano Pensei muito rápido ali, né, velho Por aqui, ó Vou ver ele aqui, ó De frente Cadê? Opa, garoto Só que esse aqui não tem viatura Para entrar pelo jeito Então Tiro na cabeça, vai Tchau Bom, pessoal É o seguinte Tem mais um chamado de mendigos ali na rua Eu vou resolver mais esse chamado Porque eu preciso continuar limpando a cidade, né Mas é por aqui que vamos terminando mais esse vídeo Se vocês gostaram Se vocês querem que a série de policial para a Tiffe continue Não se esqueçam de deixar nos comentários Eu tô procurando as viaturas que vocês estão colocando Mas eu não tô achando Pediram do Hocan, eu não achei mais Tem um monte de viatura que eu não tô achando Mas se vocês tiverem pedido de alguma viatura Algum tipo de policial, algum skin Deixem aí nos comentários Beleza Eu sempre vou priorizar a polícia de São Paulo Porque eu moro em São Paulo Então Pra mim sempre parece a melhor ideia Mas se vocês tiverem ideia de polícia de outros estados e tudo Por gentileza aí Mandem nos comentários Mandem link Que isso me ajuda muito Beleza Até por aqui que vamos terminando mais esse vídeo Espero que tenham gostado Muito obrigado por ter assistido até aqui Um abraço do Patof Até a próxima E valeu